Agora sim. Boa noite. Alguém me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Está baixo? Aumenta o som? Melhorou? Aí, agora sim. Tá, então boa noite. Meu nome é Tassiano. E eu sou gerente de produto na EduJob, que é uma startup de recrutamento e educação de jovens. E eu sou professor na Sempre Indie e em especializações do INF e da UFG. Tá, então hoje à noite a gente vai bater um papo aqui sobre uma experiência que eu tive nos meus últimos dois anos. E eu vou contar um pouquinho para vocês como foi essa experiência e quais foram os perrengues que eu vivi num Scrum remoto com a equipe dev toda na Índia. Então eu vou compartilhar com vocês. E aí, se for o caso, a gente abre no final para perguntas e tirar dúvidas. Beleza? Então vamos lá. Tá, então o grande desafio que a gente viveu no início do projeto é a escassez de mão de obra qualificada. Tá, então uma informação importante aí da Softex, que é um dos órgãos mais respeitados aí da área de tecnologia, é que o mercado de tecnologia brasileiro poderá perder até 116 bilhões até 2020 pela escassez de 48 mil profissionais capacitados. Então olha que loucura. A gente acha que tem muita gente aqui na campus, mas na verdade isso é muito pouco. Tá, então a gente está vivendo, na verdade, uma escassez gigante no mercado. E isso dá para ser sentido aqui em Goiânia, talvez um pouco menos, que o mercado ainda não está tão aquecido assim. Mas em São Paulo essa escassez é gigante. E óbvio que estamos falando de profissionais qualificados. A gente tem profissionais e tals, mas não são bons o suficiente para o cargo que é necessário. E aí, baseado nisso, a gente teve essa ideia. Então a gente... Uma das possibilidades que a gente pensou... Mais alto? Tá baixo aí? Tá ouvindo bem? Tá, vou falar mais alto. Babando no microfone, talvez. Aí, melhorou? Ela aumentou ali para eu não babar. Tá, então... Uma das possibilidades de desenvolvimento, um dos polos tecnológicos hoje é a Índia. Eu acho que todo mundo já deve ter percebido aí que tem alguma coisa estranha acontecendo nas maiores empresas do mundo. Parece que os indianos estão dominando as empresas de tecnologia. Então se a gente olhar aí o Google, se eu é indiano, da Adobe, Cisco, Nokia, Mastercard, Microsoft, Intel. Então, os indianos estão crescendo cada vez mais nas empresas, até pela quantidade, né? Que tem indiano para caramba no mundo. Então esse é um dos motivos também. Mas, sem dúvida, a Índia está fazendo um excelente papel de formar bons profissionais de tecnologia. E essa é uma das razões pela qual a gente decidiu focar na Índia. A gente até analisou também o leste europeu, que também tem um custo-benefício muito bom de desenvolvedores. Também tem alta demanda de profissionais capacitados. Mas, a gente estudou bastante para tomar essa decisão e o pessoal está preferindo mais a Índia por conta da cultura do pessoal do leste europeu. O pessoal do leste europeu é mais conservador, mais assim. Então a gente, com base nisso, a gente resolveu optar pela Índia. E aí, está cortando um pedaço da tela, mas acho que dá para ver. Então essa aqui é a startup que eu estou trabalhando hoje. E eu vou contar para vocês agora como que ela começou. Mas hoje, basicamente, ela se chama aí do job. E a gente tem uma equipe em Goiânia, em Nova Delhi, na Índia. A gente tem uma equipe em São Paulo, que está cuidando da aceleração hoje. Então a parte de negócio, de design, está toda em São Paulo. A parte de desenvolvimento está na Índia. E eu, perdido aqui em Goiânia. Eu estou na parte de produto, de gestão de produto. E na nossa plataforma, hoje, a gente já tem mais ou menos 175 mil jovens. Então, é um número bem grande para quem nunca nem divulgou. Então a gente nunca divulgou a nossa plataforma. E a gente já tem um número considerável em pouco mais de um ano. Um ano e pouco, um ano e uns três meses, mais ou menos. Mas aí agora eu vou contar para vocês como isso aqui surgiu. Porque a EduJob, ela é uma spin-off de uma empresa. Então eu vou passar aqui para vocês o business case do nosso negócio. Você que está passando aí, né? Agora eu entendi por que está demorando um tiquinho. Tem um leve delay. Beleza, valeu. Então, a nossa equipe inicial, o projeto começou com três malucos aqui. Então, o André, que foi o cabeça que começou o projeto. Ele estava fazendo um mochilão na Ásia. E aí o pessoal chamou ele e falou, Cara, a gente tem um projeto de inovação para você. Você topa voltar para o Brasil e tocar esse projeto de inovação? E ele falou, só se eu estiver com os caras bons. Aí ele me chamou e eu falei, ó, você está me zoando. Aí ele foi e chamou o Cláudio também na parte de design. E a gente foi basicamente a equipe que tocou esse projeto aí. Da parte de negócio e a parte de design aí por um ano e meio, mais ou menos. Então, tem pouco mais de... Mais ou menos uns oito meses a nove meses que a gente está montando a equipe em São Paulo. Até o primeiro ano de vida foi basicamente nós três. E mais a equipe de desenvolvimento da Índia. E aí o sonho, que é o business case que eu vou passar para vocês, né? O sonho da empresa que contratou a gente na época era a Rede Pro Aprendiz. E hoje ela se chama RENAPS. Mas basicamente o sonho dessa empresa era ser a maior rede do Brasil. Promovendo soluções de educação, formação e inserção laboral nacional e internacional. Então, esse aqui era o sonho da empresa. E é interessante a gente, relembrando como foi o processo. Isso aqui foi algo que a gente sempre fez muita questão de tentar trazer da empresa. o que era de fato que eles acreditavam. Para a gente tentar traduzir isso da melhor forma em forma de software, tá? Mas a gente sempre tentou estudar muito bem esse aspecto de sonho, esse lado mais subjetivo. Para a gente conseguir traduzir isso da melhor forma. E aí, essa aqui foi uma primeira visão do nosso projeto. Basicamente a gente tinha algumas ideias ali de coisas que a gente queria trabalhar. Então, a gente sabia que a gente tinha que trabalhar alguma coisa de gamificação, de micro-redes, né? Para trabalhar escolas, pais, professores. Aplicativos diversos, perfil do jovem. Cursos online, recrutamento EAD com aprendizado adaptativo. Inteligência educacional. Enfim, a gente sabia que era mais ou menos por aqui. Isso aqui foi bem no início do projeto, tá? Eu vou contar para vocês, assim, como a coisa começou. E aí, uma das coisas que a gente focou muito forte é de entender o nosso usuário de forma aprofundada, tá? E uma das melhores ferramentas para isso é o Hotjar. Todo mundo já conhece aí o Hotjar? Quem nunca tinha ouvido falar do Hotjar? Excelente. Então, vocês já aprenderam algo valiosíssimo hoje. Deem uma pesquisada nessa ferramenta. Todo mundo já ouviu falar de Google Analytics, né? O Hotjar é mil vezes melhor que o Google Analytics. Tá? Ele dá um nível muito mais profundo de outras questões que o Google Analytics não dá. Só para vocês terem noção, o Hotjar, ele tem gravação do mouse de todos os usuários que visitam o seu site. Ele grava o mouse e ele sabe exatamente o que todos os usuários que visitaram o seu site fizeram. E aí ele te mostra exatamente quais são as áreas mais acessadas do seu site e onde que ninguém está entrando no seu site. Então, ele é muito legal, uma ferramenta muito boa. Recomendo darem uma olhada aí. E aí a gente estudou o que eles já tinham, né? O site que eles tinham na época. Na verdade, era algo bem básico. Era basicamente um formulário online que eles tinham. E a gente queria criar um sistema, algo muito maior. Então, a gente estudou o comportamento desses usuários no início. E aí tem algumas gravações de tela, né? Que a gente fez dessas pessoas no início. A gente prestou atenção como era o comportamento desses usuários. Tem um lugar que parece que eu aponto e funciona. E aí outra coisa que a gente focou muito aqui é de entender os usuários. Então, todo mundo já deve ter ouvido falar um pouquinho de persona. Isso é muito importante porque o normal da nossa área é a gente desenvolver para a gente e depois tentar enfiar isso para alguém goela abaixo. A gente comete muito esse erro de não entender a fundo para quem é que a gente está construindo esse sistema. E aí a gente resolveu estudar mesmo. Foi para campo, conversou. A gente fez várias entrevistas antes de começar o projeto em si. E essa aqui foi a persona que a gente levantou do estudante. Eu não vou ficar dando muitos detalhes aqui, tá? É só para vocês terem uma noção do processo. Eu quero que vocês entendam mais o processo do que os detalhes em si. Então, algumas coisas eu vou passar mais rápido quando o slide passar. E aí a outra persona que a gente levantou foi o lado do recrutador. Então, a gente tem os jovens que vão ser recrutados e que estão aprendendo ali na plataforma e a gente tem os recrutadores que vão recrutar esses jovens. E aí, um resumo. Um resumo das etapas do processo. Então, a gente fez questão de entender qual que era todo o processo ali daqueles usuários e o que a gente ia focar nesse MVP que a gente ia desenvolver. Então, o nosso MVP foi a parte de recrutamento, filtragem e seleção. Então, a gente falou a gente não consegue fazer tudo isso de cara. Vamos focar no que é mais importante no momento. E a gente decidiu fechar nesses dois. E, basicamente, os benefícios que a gente queria oferecer era otimizar o relacionamento e a comunicação entre recrutadores, empresas e jovens. Selecionar jovens que melhor se encaixam com a cultura e requisitos de cada empresa. servir como canal de feedback tanto para jovens quanto para empresas. E possibilitar o crescimento da base de dados para atender o país inteiro. Então, era uma empresa gigante que já estava no país inteiro mas ela ainda não tinha isso digitalizado no país inteiro. Então, eles tinham um site informatizado que não se conectava no país inteiro. E essa foi uma das coisas que a gente ofereceu nesse sistema. E aí, a nossa dinâmica de trabalho que a gente definiu para esse projeto foi o base em confiança e autonomia. Então, a gente era muito livre para trabalhar remoto ou presencial. Horários flexíveis reuniões de acompanhamento semanais que a gente tinha com a equipe de Goiânia, no caso que antigamente era só Goiânia. E reuniões diárias com a equipe na Índia óbvio, Scrum e conversas diárias via Slack e a PeerIn. A gente focou muito nessas ferramentas mais dinâmicas. E a documentação do trabalho foi de forma bem ágil mesmo. Foi basicamente vídeos, fotografias alguns registros básicos ali de vez em quando a gente fazia alguma coisa de processo e tal e algumas anotações. E eu vou mostrar para vocês depois o que a gente usou também. Além disso. As ferramentas que a gente mais usou inclusive quem está trabalhando aí com desenvolvimento recomendo que dê uma olhada nessas ferramentas principalmente o Product Board que é uma ferramenta muito nova de gestão de produto. Então todo mundo já deve conhecer o estilo clássico ali de levantamento de requisitos que a gente faz aquele documento gigante com todos os requisitos do software. Pois é, isso não existe mais. Acabou, já era. Isso é a coisa de 20 anos atrás. Então, no modelo novo de desenvolvimento a gente trabalha de forma mais enxuta. A gente só delimita o que é estritamente necessário e o Product Board é excelente para focar nos requisitos de forma mais inteligente. Então ele é um software excelente que a gente utilizou para a gestão de todos os pedaços ali do software. E obviamente o Google Drive a gente usou o Google Cloud também. O Gira que eu acho que é base a maioria já deve conhecer o Gira que é o que a gente usou de fato para fazer o gerenciamento das tarefas do Scrum. O AppearIn que é excelente ferramenta de videochamadas. Marvel que é de design e prototipação. E o Teamwork ali para algumas outras tarefas. O Slack também é básico de comunicação todo mundo deve conhecer. Se não recomendo vocês usarem mais o Slack do que o WhatsApp. Sei. E aí basicamente então nossa equipe inicialmente estava resumida em Goiânia e Índia. Mais especificamente ali perto de Nova Delhi é onde fica a Aishir que é a empresa que a gente contratou para fazer isso. E a gente não quis pegar uma equipe solta qualquer de indianos. Isso foi algo que a gente tomou cuidado. Então ao invés de simplesmente contratar indianos quaisquer perdidos na Índia a gente falou vamos contratar uma empresa de desenvolvimento que minimiza o nosso risco. Então a gente já pesquisou ali essa empresa que tem clientes bastante grandes nos Estados Unidos e eles ainda tinham preço muito competitivo comparado com os orçamentos que a gente fez no Brasil. É óbvio que a gente não decidiu simplesmente a gente quer indiano simplesmente por ser indiano. Então a gente fez vários orçamentos no Brasil para depois fazer orçamentos com o pessoal da Índia e comparar e ver que realmente valia a pena. opa eu acho que ele está funcionando mas está com delay e aí isso aqui é basicamente a empresa e é bem interessante a gente observar a cultura dos indianos bem diferente da nossa cultura vou falar mais um pouquinho sobre isso depois e essa aqui agora foi e essa aqui era a nossa equipe de desenvolvimento inicialmente então a gente tinha um Scrum Master dois Full Stacks um Tester e um UI então a nossa equipe era relativamente enxuta a gente tinha apenas quatro devs trabalhando sendo que um era mais focado ali na parte de testes mesmo de integração e tal e aí esse aqui é o Product Board que eu queria mostrar para vocês que é muito muito bom então recomendo que vocês deem uma olhada nunca mais percam o tempo fazendo diagramas do ML isso é coisa do passado então isso aqui é o que existe mais moderno na gestão de requisitos então a gente dividir as categorias do nosso sistema a parte de registro login preencher e editar perfil editar conta importar e a gente vai categorizando isso e dentro de cada um desses itens você consegue colocar um pouquinho de documentação colocar fotos anexos tem uma série de coisas aí mas o que é mais bacana disso tudo é que ao invés de você simplesmente pensar em termos de requisito o que o software tem que fazer você consegue pensar em termos de valor então você consegue analisar cada um dos seus requisitos o que ele está entregando de valor para o usuário isso é muito importante nas metodologias ágeis e também em termos de usabilidade esse foi um outro fator que a gente resolveu analisar e também o lance de big data que era algo que a gente queria focar de já ir preparando esse sistema para ter informações para no futuro serem mineradas eu acho que é aqui o lugar beleza e aí a gente listou cada uma dessas áreas não vou passar uma por uma de novo eu quero que vocês entendam mais o processo do que os detalhes área de recrutador e tal e o resultado geral desse MVP que a gente desenvolveu 14 mockups 39 histórias de usuário 118 telas 112 web 6 mobile 379 casos de teste e mais ou menos 560 mil linhas de código eu sei que quem é desenvolvedor sabe que esse negócio de linha de código não significa porcaria nenhuma mas os diretores gostaram de ver esse número droga não sei mais onde é e aí eu vou mostrar rapidinho aqui os gráficos das sprints como que foi o processo mais ou menos que é bacana a gente ver isso acontecendo então achei legal que a primeira sprint nossa não foi muito diferente do que a gente vê no Brasil a gente começou a realmente terminar as coisas lá no final da sprint acho interessante prestar atenção nisso a segunda sprint já começou a melhorar a nossa entrega o pessoal começou a entrar no ritmo enfim vou passar as várias sprints beleza e aí de certa forma resumindo todo aqui então a gente teve para desenvolver esse MVP específico cinco sprints de duas semanas cada tá então a gente ficou ali de janeiro a abril mais ou menos desenvolvendo esse MVP e depois a gente tirou uma sprint final ali para correção de bugs e pequenas melhorias que a gente identificou tá mas foi basicamente isso esse esse MVP foi desenvolvido ali em basicamente três meses não quatro meses praticamente é quatro meses e foi um foi um resultado muito bacana a gente ficou bem surpreso assim com o rendimento que a gente conseguiu do pessoal e a velocidade né quem já trabalhou com scrum aí então a velocidade média ali da equipe baseado nos pontos que a equipe dava era em torno de 70 80 pontos ali e isso aqui foi como a gente avaliou a qualidade alguém já conhecia o sonor cube isso aqui é um sistema que ele baseado no seu código ele já te fala mais ou menos como está a qualidade do seu software tá é óbvio que ele não é a mesma coisa que você ter um profissional dedicado para a qualidade tá ele faz uma análise bem básica ali em termos de né de segurança né de confiança de manutenibilidade mas já é um um parâmetro interessante ele já dá algumas informações interessantes então quando a gente tem problemas de segurança ele acusa aqui as vulnerabilidades e ele fala também quanto tempo a gente demoraria mais ou menos para consertar essas vulnerabilidades então é uma parada interessante beleza e aí isso aqui foram as telas que a gente desenvolveu tá então oh perdão o mockup seria uma tela bem feia né então esse aqui foi a primeira versão que a gente utilizou para validar com os usuários tá então a gente pegou esses mockups aqui de forma bem básica mesmo mas a gente já queria fazer essas entrevistas com os usuários antes mesmo de começar a desenvolver então isso aqui foi uma das coisas que a gente tinha como premissa básica de que a gente não ia desenvolver sem validar com o usuário antes e baseado nesse mockup aqui a gente validou com os jovens como que seria e isso aqui foi a tela final depois que foi desenvolvida tá e aí aqui mais um mockup e aqui a tela final mais um mockup e a tela final mockup tela final mockup tela final só para vocês terem uma noção de como que é esse processo né que assim é bacana a gente ver isso acontecendo porque vocês devem ter percebido que as telas elas ficaram realmente bem parecidas assim no fim das contas o mockup serviu para o seu propósito que é validar antes de gastar tempo desenvolvendo tá então de certa forma ele resolveu bem ali a gente teve poucas mudanças para o que foi entregue de fato beleza mais um mockup e a tela final beleza só para vocês terem uma noção mais ou menos do que foi o sistema e aí outra coisa que a gente focou muito depois que a gente tinha essa primeira versão básica rodando ali foi de fazer testes com o usuário então a gente foi em vários setores porque o público de jovem aprendiz tem muita muitos jovens de baixa renda e a gente falou assim cara a gente precisa estar junto ali para ver se esse sistema realmente faz sentido ou não para esse público e a gente fez várias entrevistas com esse público e a gente foi em vários setores mais carentes para colocar as pessoas para usar esse software e ver se eles iam conseguir usar ou não porque senão a gente não estaria resolvendo o problema de fato do nosso público a gente teria criado um sistema para a gente como acontece muito e aí de certa forma resumindo isso aqui inclusive não sei se vocês perceberam mas isso foi uma apresentação que está inclusive com o modelo da empresa então foi algo que a gente realmente de fato apresentou para os diretores da empresa e isso aqui foram os nossos principais aprendizados que a gente compartilhou com eles na época isso mais ou menos um ano atrás que foi ter uma visão é muito mais importante do que ter um planejamento então isso a gente sentiu que realmente quando a gente entendeu bem o sonho deles a gente conseguiu ir adaptando ao longo do caminho sem se ater tanto ao planejamento mas entregando o sonho deles isso foi uma coisa bacana confiança é melhor controle então a gente tinha esse lance da confiança bem forte na equipe de que realmente a gente não tinha que ficar muito prestando contas mas que a gente confiava no trabalho um do outro fronteiras são ilusórias obviamente o trabalho de Brasil e Índia foi bem interessante para mostrar que é muito possível a gente trabalhar com o pessoal do outro lado do mundo não podemos ter medo de mudar de ideia então foi algo que a gente viveu muito ali várias vezes a gente mudou de ideia algo que a gente ia fazer inicialmente que a gente ia planejar a gente jogou fora falou não isso aqui não tem nada a ver com o que os usuários precisam quanto mais cedo começarmos melhor o famoso fail fast fail early o Google Design Sprint mais Scrum foi excelente os dois casaram muito bem eu vou falar mais um pouquinho do Google Design Sprint mais para frente e quanto melhor a persona mais foco no usuário então a persona foi algo que a gente foi trabalhando e melhorando aos poucos ali também que acabou dando um tangibilizando melhor o usuário para a gente de fato entender quais eram as necessidades e o lance sobre Mobile First que a gente apanhou um pouquinho eu vou falar mais sobre isso depois também que a gente precisa aprender mais sobre isso não precisamos de tantas reuniões presenciais então o lance de você ter ali no Product Board por exemplo ter no Gira isso eliminava a quantidade de reuniões então a gente simplesmente consultava as ferramentas e nas ferramentas mesmo a gente ia conversando então no Product Board por exemplo a gente tem ali um espaço para comentários e a gente ia dialogando ali se determinada funcionalidade estava fazendo sentido se tinha algum problema com essa funcionalidade então a gente ia aprendendo ali durante o desenvolvimento mesmo alguns de nós precisam treinar o inglês e indiano então se vocês já ouviram algum indiano falando inglês vocês devem saber que é um sotaque bizarro tipo cara minha primeira semana morando com indianos durante o meu mestrado eu fiquei tipo assim não estou entendendo bolhufas que esse povo está falando eu não entendi nada absolutamente nada eu fiquei muito muito perdido então o pessoal que não tinha tanto contato quanto eu eles sofreram isso que eu sofri durante o meu mestrado feito é melhor que perfeito obviamente boas ferramentas garantem um diferencial de fato o Product Board foi uma das escolhas muito acertadas que a gente fez a ferramenta que é relativamente acessível não é tão cara mas que se a gente tivesse pão durado ali esses sei lá cento e poucos dólares que a gente pagou a gente teria perdido muito com certeza e equipe de fato é crucial né óbvio todo mundo já sabe disso e isso aqui foi como a gente planejou e o que foi executado de fato é óbvio que isso aqui é uma versão cascata né então isso aqui é uma simplificação que a gente fez para explicar para os diretores na época porque cascata ainda é a forma mais compreensível então a gente mostrou ali mais ou menos como é que foi o planejamento do projeto análise e design tá é óbvio que a gente fez isso de forma interativa mas de certa forma a gente concentrou ali a análise e design nos dois primeiros meses ali construção realmente foi ali focado em janeiro fevereiro e março tá validação e teste implantação e por fim a gente fez uma avaliação de resultados aqui tá então isso aqui foi como como a gente entregou esse esse MVP primeiro basicão ali e aí óbvio que depois disso antes da coisa ser começar a ser implantada de fato para a empresa inteira no Brasil inteiro aí teve um longo chão tá então é engraçado que assim para desenvolver o MVP a gente gastou né sei lá quatro meses ali mas para implantar esse sistema no Brasil inteiro a gente gastou quase um ano então implantação é realmente a parte mais complexa ali é então essa implantação aqui foi só a versão inicial do MVP mas depois que a gente foi de fato implantar tudo para o Brasil inteiro foi muito mais complexo que o projeto inteiro basicamente e aí uma coisa bem legal assim que a gente focou muito no manifesto ágil então agora agora eu terminei o business case eu vou começar a compartilhar mais as lições sobre esse processo tá o manifesto ágil foi algo que a gente quis seguir muito ao pé da letra então tipo a gente levou muito a sério esse lance de focar mais em indivíduos e interações tá então a gente realmente prezava muito mais entender um requisito durante uma reunião do que criar sei lá do que ter isso um processo ultra definido ali e tal o software em funcionamento muito mais que documentação abrangente né então a gente focava de fato em por exemplo a gente discutia em cima de uma tela e essa tela já começava a ser implementada ali e a gente ia melhorando isso ao invés de ficar gastando aquela documentação gigante né aqueles arquivos gigantescos de requisitos colaboração com o cliente mais que negociação de contratos né responder a mudanças mas que seguiam o plano então várias vezes durante esse projeto a gente acabou pegando uma outra direção ali mas que fez muito sentido quando a gente conseguia entregar o valor e aí obviamente né a gente utilizou o Scrum que e as daily stand-ups funcionaram muito bem então tipo uma coisa que foi bem impressionante assim é que o pessoal da India eles levam muito a sério a questão da ok a questão da pontualidade nas daily stand-ups então raras as vezes que a gente estourou o tempo de uma daily stand-up ou que a gente começou ela atrasado então isso foi um dos pontos interessantes dos indianos que eles são bem diferentes da gente quanto ao horário opa opa e aí outra coisa que eu não vi funcionando muito bem aqui no Brasil das experiências que eu tive obviamente né talvez outras equipes consigam fazer isso bem mas que a gente conseguiu fazer isso muito bem com os indianos foi o planning poker porque da minha experiência que eu tinha tido aqui no Brasil anteriormente o pessoal acabava achando que planning poker é algo aleatório e que não dá pra gente confiar tá então a maioria das pessoas aqui ainda não entendeu que o planning poker ele é uma ferramenta pra tornar a equipe responsável pelo seu próprio planejamento então beleza a equipe errou no planejamento foi culpa da equipe então eles que tem que aprender a planejar melhor tá então não é como eu já tinha visto várias vezes tipo vem um cara de requisitos e fala ó isso aqui vai demorar um mês pra ser feito ele nem sabe qual que é o nível do desenvolvedor e ele tá falando quanto tempo vai ser demorado tá então isso aqui foi uma ferramenta muito legal que a gente gostou muito e aí isso aqui é um quadro é um checklist de gestão de produto tá e que inclusive quem curtir essa área aí a gente tá fazendo meetups agora sobre gestão de produto e esse é um checklist que eu sempre recomendo pra quem quer entrar mais nessa área tá de gestão de produto porque ele meio que resume aqui tudo que você tem que fazer pra pra ter um panorama interessante de um produto e aí das coisas que a gente conseguiu fazer pra ser bem honesto com vocês aqui a gente fez muito bem protótipo tá roadmap roadmap a gente conseguiu trabalhar bem o roadmap do produto os critérios de aceitação foi algo que a gente fez muito bem também no início parte de definir o escopo antes tá então eu vou mostrar pra vocês depois como é que foi mais ou menos o contrato que a gente fez com essa empresa antes de começar é wireframes então foi algo que a gente focou muito então a gente gastou um bom tempo ali fazendo wireframes e validando com o usuário fazendo entrevistas as personas a parte de priorização também que vários momentos a gente jogou algo pra frente que a gente tinha planejado pra agora a gente falou não, isso aqui não é agora vamos focar no que o usuário tá precisando e a gente priorizou isso e a parte de usabilidade também que a gente fez vários testes e tinha ali o hot jar ajudando a gente a tá sempre entendendo cada vez mais acho que pulou dois não e a parte de contrato que isso aqui é algo legal que eu queria compartilhar com vocês então assim basicamente o contrato que a gente fechou com essa empresa de desenvolvimento da Índia tipo a gente já definiu tudo exatamente como tinha que ser por quê? porque era a nossa primeira experiência então obviamente que a gente precisava de ter isso muito bem detalhado a gente não tinha noção do que ia ser essa experiência com os indianos e aí portanto a gente focou em detalhar muito bem no início do projeto e aí depois que a gente fechou esse contrato com eles a gente fez a parte de estimativa junto com eles ali mais ou menos e depois que a gente fechou esse contrato a gente jogou pra cima e foi pro método ágil mas de certa forma a gente trabalhou muito bem o escopo ali e o que que também não era escopo então a gente definiu certinho o escopo é isso aqui tem que ser feito isso 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 e isso aqui não tem que ser feito tá então não é responsabilidade deles e nem nossa de fazer isso isso e isso a gente listou isso certinho no contrato roadmap foi algo que a gente desde o início a gente traçou como seria mais ou menos o roadmap do nosso produto diretriz e premissas então a gente listou tipo quais eram as coisas que a gente acreditava que eram básicas pro nosso projeto dar certo quais seriam os entregáveis né o que que a gente tinha que ter no final do projeto tecnologia e plataforma arquitetura então a gente já desenhou a arquitetura no início do projeto e validou com ele se fazia sentido qual era a metodologia que a gente queria utilizar né no caso Scrum plano de comunicação então a gente traçou ali um basicamente como que seria a comunicação entre a nossa equipe estrutura da equipe né que é basicamente que eu já mostrei pra vocês de quantos desenvolvedores quantos testers e tal e a parte de custos e aí a gente fechou esse contrato com eles tanto em português que a gente precisa né pra ter legalidade no Brasil esse contrato tinha que estar em português a gente precisou que eles assinassem algo que eles não entendiam então rolou uma leve dúvida aí no início a gente falou ó a gente precisa que vocês assinem esse negócio em português eles falaram mas tá em português a gente não consegue entender eu falei então usa o Google Translate então traduz aí e aí obviamente que a gente tinha um contrato em inglês também então a gente fechou um contrato em inglês depois a gente traduziu ele e fechou em português também e aí basicamente os desafios principais é que tipo o fuso horário é muito muito diferente então a nossa manhã já é o final da tarde deles tipo na hora que a gente tá começando a trabalhar ali 11 horas você já deu uma sacudida na preguiça o dia deles já tá acabando então eu tive que reorganizar a minha vida em função disso então comecei a fazer reuniões todo dia 7 horas da manhã e assim a gente conseguiu aproveitar melhor o fuso horário porque caso tivesse algum imprevisto a gente tinha sei lá das 7 e meia 8 até meio dia pra resolver alguma coisa ali ainda mas meio dia já é tipo 8 horas da noite pra eles tá então a gente teve que adaptar isso aí e a diferença cultural acho que só citar o fato de que os indianos eles tem milhares de deuses tipo já dá uma noção muito clara do tanto que a cultura deles é diferente a gente não consegue nem imaginar dois quem dirá milhares tá a versão maior ao risco foi algo que a gente sentiu tá então a gente descobriu que nós brasileiros realmente somos meio porra louca comparado com eles então o pessoal do leste europeu é tipo extremo da aversão ao risco então o pessoal do leste europeu eu já ouvi falar que são bem fechados mesmo bem negativos eles tem uma vibe bem negativa assim não isso não vai dar certo não não conseguimos fazer eles falam muito não o indiano é melhor tá então ele já é um pouco mais otimista mas ainda assim eles são menos porra louca que a gente eles têm uma certa aversão ao risco comparado com a gente então esse foi um desafio que a gente teve que lidar ali no início e só pra vocês terem uma noção do que eu tava falando de cultura o que que vocês estão vendo nessa tela além do deus ganesha que é um deus com cabeça de elefante né que já dá um bug na nossa cabeça tipo como assim um deus com cabeça de elefante vocês viram que tem dois astronautas isso aqui foi dessa semana tá isso aqui foi um 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 evento sei lá como é que eu chamo isso mas isso aqui foi uma comemoração que eles estavam comemorando essa semana então tipo cara realmente é uma cultura muito diferente da nossa ao mesmo tempo que eles estão falando de uma parada religiosa do deus Ganesha eles metem os astronautas lá no meio pra comemorar que a Índia lançou um satélite tipo é muito doido é muito diferente eu acho fantástico assim a cultura deles realmente é muito diferente da nossa e outra coisa legal só pra dar uma noção pra vocês que isso aqui é o calendário deles tá é óbvio que eles também já se acostumaram com o calendário ocidental eles têm os dois lado a lado mas eles estão no ano 2076 então é muito doido isso a gente não consegue nem pensar né como que seria isso e alguns enganos que eu queria compartilhar com vocês que a gente aprendeu tá aprendeu quebrando a cara pra que vocês também não quebrem a cara o lance de mobile first pensar mobile first é realmente essencial hoje em dia então a gente cometeu esse vacilo no início do projeto e a gente tentou meio que correr atrás ali no fim pra dar uma amenizada mas foi algo que a gente aprendeu e hoje na startup que tá baseado em São Paulo a gente só pensa mobile first então a gente primeiro cria as telas pra celular e depois adapta elas pra versão desktop a parte de devops foi uma coisa que a gente apanhou muito no início também tá então que acho que é algo que tá todo mundo meio que aprendendo ainda né tá muito novo ainda e aproximar a equipe de design e equipe de desenvolvimento isso aqui foi um vacilo também que a gente cometeu principalmente por conta da língua né então a língua atrapalhou um pouco o designer de entrar mais em contato com os desenvolvedores e a gente percebeu que realmente isso prejudicou a qualidade final da usabilidade do produto então é algo que a gente tá trabalhando nisso hoje também aproximando mais essas duas equipes mas os grandes ganhos que a gente teve com isso foi o lance da produtividade tá então de maneira geral tá é óbvio que quando eu quando eu comparo desenvolvedores no Brasil e desenvolvedores índia sempre temos tipo eu tô falando de média né é óbvio que a gente tem equipes excelentes aqui no Brasil eu já trabalhei com equipes excelentes aqui em Goiânia tá mas pegando a média aí a gente sentiu que a produtividade em geral deles é muito superior a nossa tá que inclusive explica um pouquinho de porque que eles estão dominando o Vale do Silício o Vale do Silício só tem de ano cara é muito doido então a gente sentiu isso que eles realmente entregam muito a gente não imaginou que eles fossem conseguir entregar o MVP em 3, 4 meses a gente achou que ia fácil uns 6 meses porque aqui no Brasil a gente fala 3 mas a gente já sabe que vai dar 6 no final da história né e aí o lance da assiduidade que eu compartilhei com vocês então tipo eles são muito certinhos com o tempo quando eles atrasam tipo 5 minutos pra reunião eu já acho que aconteceu alguma coisa porque normalmente eles são muito precisos no tempo o lance da continuidade que eles estão sempre entregando tá então no Brasil a gente já teve problema a gente começou a montar uma equipe de desenvolvimento em São Paulo e a gente teve problema com continuidade tipo a galera começa a empolgar com o projeto mas de repente some do projeto tá então isso foi um lance que a gente percebeu com eles obviamente também por ser uma empresa né então como a gente contratou uma empresa que é responsável por tudo isso eles são responsáveis por dar continuidade do processo e o lance do respeito à autoridade que é algo da Ásia eu acho que eles têm um respeito muito engraçado eu diria por mim então eles me respeitam de uma maneira sei lá eu não sei nem explicar mas deve ter alguma coisa a ver com esse povo da Ásia tá e aí né opa e aí o lance né da da lebre e da tartaruga que tipo o que a gente sentiu da experiência que a gente teve no Brasil em São Paulo que a gente começou a montar em equipe em São Paulo foi bem o caso da lebre ali enquanto que os indianos foram a tartaruguinha que continuou caminhando e eu queria encerrar com o que pra gente foi a melhor melhor coisa que a gente fez nesse projeto que foi ter utilizado o Design Sprint que assim basicamente da nossa experiência por ter rodado algumas vezes durante esse projeto foi que a gente teve três meses de planejamento e de estruturação ali em apenas três dias tá recomendo muito que vocês deem uma olhada nessa ferramenta realmente é uma ferramenta muito muito poderosa inclusive eu tava voltando de viagem acabei de chegar de viagem rodando o Design Sprint em Macapá então tipo é uma ferramenta muito promissora e que cada vez mais a galera tá utilizando e além do lance do tempo a gente também tem economia de centenas de milhares de reais porque se a gente parar pra pensar que tipo o que a gente valida em três dias com o Design Sprint fechando um protótipo poderia ter sido desenvolvido sei lá demorado seis meses pra desenvolver e ser gastado ali o salário de seis meses de desenvolvedores e descobrir que não ia dar certo então isso dá pra ser validado de forma muito rápida com o Design Sprint que no fim você tem um protótipo já valida aquilo com o usuário então em três dias você consegue validar algo que você poderia desperdiçar uma grana gigantesca ali de seis meses um ano e por fim uma provocação aí pra vocês de que aprendizado e inovação caminha um lado a lado a arrogância do sucesso é pensar que o que você fez ontem será suficiente amanhã então busquem tá sempre se reinventando como profissionais também Design Sprint é uma ferramenta que todo mundo deveria viver tá então fica a dica aí pra vocês e quem quiser quem quiser acessar os slides fiquem à vontade é só rastrear o QR Code ou entrar nesse link aqui beleza obrigado gente valeu se alguém tiver alguma pergunta dá pra falar cinco minutinhos aqui ainda ou então a gente pode conversar aqui também eu acho que vai ser até melhor pra ouvir vocês melhor microfone é uma pergunta simples se a gente tem um contrato contrato tradução juramentada não resolveria? como? tradução juramentada que é um é um é porque o que valia no Brasil era só o português então quando você pega o contrato inglês assinado lá e faz a tradução juramentada ele tá validado em cartório é porque tá na mesma que a gente mesmo traduzir entendeu? é porque eles não estariam assinando algo que eles não conhecem ah não mas eles nem entendem o que é tradução juramentada de qualquer forma saca? então tipo pra eles ser uma tradução juramentada ou uma tradução nossa então a gente pegou o contrato deles traduziu criou o nosso em português com algumas coisinhas legais do Brasil e tal e pediu pra eles assinarem Mobile First tá Mobile First que é uma tendência cada vez mais forte da gente primeiro pensar pra tela de celular então você pensa a ferramenta pro celular primeiro e depois adapta ela pra uma tela maior por quê? tipo isso é uma tendência mundial hoje que cada vez mais usuários estão usando celular primeiro se você olhar qualquer desafio aí alguém que me tenha que me mostre um site que tem mais usuários desktop que mobile é muito raro hoje em dia a maioria das pessoas estão usando só celular tá então essa é uma tendência muito forte e que a gente tem que trazer isso cada vez mais pro desenvolvimento a maioria dos desenvolvedores ainda tem esse impulso de pensar em tela grande primeiro porque a gente trabalha em tela grande então isso aí foi um vacilo que a gente perdeu e que agora a gente tá aprendendo e correndo atrás mais ok então valeu obrigado gente muito obrigado muito obrigado